Eu amo dar dicas de decoração e vocês sabem que eu tô ali na reforma da minha casa trocando objetos e tem uma loja que tem tudo a ver comigo que eu amo e que tem muitas peças que eu tô escolhendo para minha casa que é a Vila Caximir maravilhosa hoje eu tô com a maluca design interior então ela veio dar umas dicas aqui né na Vila Caximir para falar o que que tá usando que a tendência porque a decoração como a moda ela muda muito né Malu muito é e a gente tem que estar atualizando e melhorando sempre eu acho isso incrível porque como a gente acompanha coleção outono inverno que usa que não usou a decoração é do mesmo jeito né da mesma forma assim como a gente combina a roupa também a gente combina a decoração e eu acho muito legal a gente tem as meninas aqui da Vila Caximir uma design porque quando a gente chega aqui a gente que é leigo a gente quer tudo Ah eu quero essa mesa eu quero esse arranjo e não é assim né você tem que combinar o ambiente tamanho né por exemplo nós escolhemos essa sala aqui para gente dar dicas por exemplo esse sofá ele pode ser dividido numa sala ou ele tem que ser da forma como ele tá não tem que ser uma sala maior esse sofá ele é para uma sala de estar mas ele também serve para uma sala de TV e você pode usar só dois módulos né ou pode usar ele com os três modos eu poderia usar separado por exemplo assim deixar dois módulos aqui se a minha sala não for tão grande e um módulo um pouco diferente se esse sofá te der a possibilidade de soltar pode você pode até colocar duas chases uma do lado da outra que fica bem elegante e pode deixar aquele módulo no outro lado ou na lateral você pode aproveitar o espaço da melhor forma possível vamos pegar umas almofadas aqui porque tá usando muito também o tricô tá usando muito né Malu muito essas piseiras agora não só na cama como no sofá também né tá bem elegante e aí você pode escolher de acordo com a cor que você mais gosta né e com a cor que vai harmonizar com o tecido do sofá eu vou te dando para você colocando e falando que aqui na vila cachimira tem tudo você pode comprar o sofá os objetos as almofadas tem o tricô tem o couro e dependendo do que você coloca você vai transmitir uma sensação por exemplo esse daqui vai te dar mais aconchego você pode usar né isso você pode usar o tricôzinho na sala no quarto ele é muito fofo né bonito o branco é uma cor que destaca no cinza com preto com os tons mais minimalistas mas muito elegante tá se você troca pelo couro você já tem outra cara olha como muda né só de mudar a textura a cor muda tudo e você transmite outra sensação um pouco mais sério uma cor mais sóbria dependendo do ambiente também ele vai ter essa esse peso né ou vai ficar mais sóbrio ou vai ficar mais aconchegante aconchegante tá aí vamos pegar outras cores a esse modelo tem lá na minha casa ó da vila cachimira aí que também ele é um tricô também ele também é com outro desenho outra trama tá a gente pode substituir trocar tudo vamos tirar essa piseira então isso aí a gente pode abrir ela porque a piseira ela também serve assim ai tá friozinho eu vou me é uma mantinha né é é um chale assim que vai te dar um charme tá e vai mudar também a cor o estilo vai te trazer uma informação e o legal malu quando você troca as almofadas a mantinha que você nem trocar o sofá vamos supor aí eu quero eu preciso mudar mas eu não posso não quero trocar o estofado isso o simples fato de você trocar a textura da sua almofada da sua manta você já muda muda o ambiente e muda tudo sem precisar gastar muito né uma forma mais prática rápida e deixa assim a enjoei do azul quero voltar para o branco ou quero por uma cor quero por uma cor colocar mais uma outra cor e nossa porque eu vou gostando de tudo então assim eu queria azul eu queria o couro eu queria branquinha agora vamos colocar uma cor e você pode ver que que essa cor o azul combina com terracota tá são cores que conversam assim então numa paleta bem interessante daria por uma mantinha já isso você tem um neutro do cinza embaixo fazendo a base e aí você vem com as cores azul terracota a cor que você quiser a mas eu quero eu sou mais monocromática então você tira o azul e entra com terracota em outra mantinha e um outro modelo também de tricô né e um outro modelo de tricô então assim a variedade é assim para todos os gostos gosta de laranja tem laranja gosta prefiro terracota são cores muito próximas mas para algumas pessoas é bem diferente então assim variedade enorme e a questão da mesa de centro ela continua usando só que com outras cores mudou muito né o que mudou é que você pode escolher de acordo com a cor do teu ambiente se você gosta de um ambiente mais escurinho ou mais claro mais mais madeirado vai assim do teu estilo eu gosto bastante desse estilo que ele tem um leve brilho ele é um tampo laqueado então se você chegar bem pertinho você vai ver que ele tem esse leve brilho e harmoniza com o marmorizado que também tá puxando para o cinza como esse ambiente ele tá todo cinza preto a gente pensa em cores neutras e eu posso entrar com os objetos coloridos e também com vários formatos de mesa que é legal a gente mesclar não precisa mais só uma mesinha ou uma mesa redonda a gente tem essa mistura que fica bem interessante e aí você entra com esses objetos aqui tem os tons de rosa com um perolado né é uma peça bem bonita uma peça que traz uma informação de design a gente tem aqui o murano eu acho lindo que é maravilhoso sempre traz um requinte para o ambiente né deixa ele muito mais mais sofisticado temos um murano murano em outras cores também tá e aí tudo isso vai te trazer uma informação que vai agregar o teu estilo e as cores que você mais gosta e aí enjoou troca a cor mantém a cor da base e aí você troca a cor dos objetos e sempre vai estar mudando sua casa de uma forma mais mais rápida mais prática e também com a ajuda das meninas quando vem aqui na loja ai Sandra eu gosto mais de azul a gente foca no azul escolhe as peças faz uma ambientação no azul e vê outros tons que a gente pode harmonizar com o azul que é a mesma coisa do terracota posso ter terracota com azul pode posso misturar pode não tem que ter medo é só saber pontuar em cima de uma cor mais neutra olha aí ela arrasou na dica tá vendo então aproveita porque a vila cachimita com descontos de até 60% para deixar sua casa ainda mais linda viu você gostou dessa matéria curte compartilha e se inscreve aí no nosso canal e aí